Simpatia para afastar rival Esta é uma simpatia com alho Ela é muito usada para afastar uma rival ou um rival para sempre e para longe do seu caso amoroso Você vai usar os seguintes materiais Um copo, quatro dentes de alho, um papel vermelho Uma caneta preta Descascar os alhos devidamente e colocar dentro do copo com água Pegue no papel vermelho e com uma caneta preta escreva o nome do seu rival Dobre o papel o máximo mas em números ímpar Exemplo sete vezes Depois coloque o papel com o nome da pessoa que quer afastar Junto com os alhos no copo de água e meta no frigorífico Por sete dias Isso vai fazer esfriar a relação Ao fim de sete dias Pegue o copo e meta o copo com os alhos e o papel numa lixeira Tchau 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 Tchau